Yeah, yeah, Nike, 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 Juliette na festa Joppa de diamante, nós tá fazendo a festa Mano de lacoste, que te fazendo strip Eu só pego meu cabelo, não peraça Aikidos e mola, Juliette na festa Joppa de diamante, nós tá fazendo a festa Joppa de lacoste, que te fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não peraça Joppa de cigarro, tá lá, mas eu tô esperando Eu sei que minha mão cheira ação Não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de tênis, você fica frustrado Porque só me inveja, eu fico muito lindo Com a Juju na minha cara, já tô muito embaçado Então tá louco na festa, vou recerciar muito Mas não, então para, eu porto minha peita Minha peita é ciclão, joga essa beat No meu telefão, para a festa Joppa de gabi, eu deixo o Samsung No mão do avião, eu porto minha peita Minha peita é ciclão, joga essa beat No meu telefão, para a festa Joppa de lacoste, que te fazendo strip Eu deixo o Samsung no meu telefão Aikidos e mola, Juliette na festa Joppa de diamante, nós tá fazendo a festa Os meus manos de lacoste, que te fazendo strip Eu só pego meu cachê, eu resto não me interessa Aikidos e mola, Juliette na festa Joppa de diamante, nós tá fazendo a festa Os meus manos de lacoste, que te fazendo strip Eu só pego meu cachê, eu resto não me interessa Joppa de diamante, nós tá fazendo a festa 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 Joppa de diamante, nós tá fazendo a festa